E para a indicação de artistas baianos, são muitos artistas que eu admiro e me inspiro Mas eu vou deixar aqui 4 deles, que são Luisa Agra, Eron Pimenta, Flávia Rodrigues e Guilherme Fraga Eu indico esses artistas maravilhosos, como eu disse, tem muitos artistas aqui incríveis Mas eu indico esses aí para vocês, tá bom? Um beijo, até mais Um beijo, até mais